Cara, será que você ganha enfrentar esse megatério, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, e a galera queria... Nossa, 39 mil danos, sério? 60 mil danos? E eu vou ser evaporado. Não, não, não sei pra não. Caraca, velho, não, você tá sendo sim. Olha aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Eternal. E nesse episódio, cara, vamos caçar com a incrível Cosmic Eternal Alpha Munches, velho. Principalmente o bicho mais absurdo que a gente tem aqui na base, provavelmente. E, velho, esse monstro, cara, é muito top, velho. Olha isso, tá muito forte, cara, muito forte. Vamos lá então, velho, vamos lá então. Vamos ver o potencial máximo desse bicho aqui. Cara, eu que spawnou agora aqui, velho. Eu caio lá de cima, né? Vamos ver aqui o dano dele? Velho, vai dar menos dano provavelmente aqui, né? Cara, mas... ou não, né? 24 mil? Ele tá com... Ah, ele tá com coisa aqui, né? A gente tinha visto no último episódio, cara, que esse aqui tava abaixando o dano dele, velho. Tava abaixando o dano dele. Se eu colocar isso aqui, será que aumenta? Eu vou testar um monte de arma nele, cara. Eu vou testar muita arma pra ver, né? Se abaixa, aumenta, vai ser muito importante isso. Então, vamos lá, cara, vamos lá. Esse esteve aqui, hein? Dá pra testar, dá pra testar. 11 mil? Caraca, eu não sei se foi por causa da arma. Ali não me bate, dá pra testar muito. 26, olha, já aumentou, cara. Picareta. Essa aqui, ó, picareta bem fortinha. 23. Velho, cara, vocês tão vendo, velho? Eu não tô entendendo mais nada. Tá com a picareta agora. Picareta abaixa o dano, cara. Na mão dá mais dano, velho. Se eu colocar uma espada, alguma coisa desse tipo, ó. Eu tenho uma espada aqui. Não é possível que abaixe, cara. Sério, 23 também, velho? Não é possível, eu tô ficando louco. Caraca, velho. Não, isso não é normal, né? Normalmente é pra aumentar, velho, o dano. Cara, que louco, velho, que louco. Tirando a picareta. A espada, né, agora. Vai dar 26, né? Isso mesmo, cara. Cara, vamos colocar pra testar no mesmo bicho. 23. É, cara, é. Abaixa, garantido, já confirmadaço. Picareta de pedra, só pra ver. Dá 22 agora. Abaixa mais ainda, né? É, não tem muito mais do que eu testar aqui no meu inventário, velho. A gente testou a maioria das armas. Mas que bizarro, né, cara? Que bizarro. O tanto que abaixa o dano, né? Mas, assim, é disparado. O bicho que dá mais dano na base, já, sem aumentar nenhum level. Cara, aí, mesmo... É absurdo, né? Mesmo sem aumentar nenhum level, já tá dando mais dano do que a base toda. Quase junta, né? Porque a base não tem o melhor dano do mundo aqui, não, hein? Absurdo, cara, absurdo. Vamos lá, vamos indo, vamos indo. Vamos indo com a Samantz. É, é muito forte. Essa Samantz aqui, olha o bicho aqui, velho. Deve ser muito forte esse bicho também, cara. Calma aí. Ó, 14 milhões de vidas, velho. Tá louco. Eu acho que não vai aumentar muito o dano dela, cara, se eu colocar o XP aqui. Vamos, ó, testar nesse... Ah, nem sei se você não tem como. Eu quero testar em um bicho, cara. Hoje vai ser o episódio dos testes dessa Samantz aqui, hein? E, ó, o Terra Nova tá aqui ainda, né? Ninguém pegou ele, cara. É absurdo. 26 mil, né? Pera aí, 26 mil, 930. Vamos colocar muito ponto aqui, aleatório. Vamos colocar até o... Até chegar aí 100 pontos restantes ali. 55 pontos em dano. Vamos ver o tanto de dano que ele vai pegar. Caraca, o bicho tá dando... 36... Oh, aumentou bem, cara. Aumentou bem mesmo. Eu não achei... Nossa, cara, eu tava bem desesperançoso do que aumentar o dano. Cara, mas aumentou muito. Velho, um bronto aqui, cara. Diferente. Eu nunca vi esse bronto assim, velho. Ah, sai da frente, velho. Sai da frente, sai da frente. Consegui andar, velho. Cara, mas que da hora, velho. Aumentou muito bem o dano. Cara, é... É muito boa a Samantz. Tá louco? Eu não achei que seria tão forte assim. Então, vamos lá. Vamos aproveitar. Colocar um pouquinho de velocidade nela aqui. Pra dar uma... Corrida, né? Boa. Cara, coloquei muito ponto de velocidade. Não sei se foi uma boa opção. Mais dano, né? Um pouco de vida. Tem que tancar muito essa Samantz aqui, cara. Tá com 3 milhões de vida aqui. Beleza. Ih, agora só dano, velho. Só dano. Praticamente quase dobramos o dano dela. Assim, depois que ela já tinha, né? Mas vamos lá. 45 mil. Ah, não. Acho que quase dobramos também. Velho. Tá top, cara. Ô, Samantz forte pra caramba. Eu quero ver se... Tem alguma arma, né? Alguma coisa que a gente pode colocar nela, cara. Que aumente o dano, né? Porque tudo abaixa. Seria muito bom, cara. Se tivesse alguma coisa que aumentasse o dano dela. Seria perfeito demais, cara. Tá louco. Eu quero também dar uma olhada em um bioma aqui. Muito da hora, cara. Que é um bioma afastado. É uma ilha, né? É uma ilha. É uma ilha bem aterrorizante. Eu quero ir lá nela nesse episódio, cara. Lembra muito o Extinction, a ilha. É o Extinction? É. Isso mesmo. Lembra muito o Extinction, cara. Misturado com a Bay... Com... Aberration, não. Misturado com a parte... É... A parte do mal lá, do Genesis 2. A parte Rockion, né? Se pá, é o nome dela. Do Genesis 2 lá. Cara, vamos ver se eu consigo... Chegar lá é reto aqui. Depois do deserto. É bem tranquilo. E vamos ver o que tem, velho. Pô, mas não lembra se pedir o like, hein? Então, galera, deixa o like nesse episódio, cara. Vai ajudar muito o canal. Vai lá agora, cara. Vai lá agora. Desce um pouquinho e aperta o like. Ajuda muito, cara. Ajuda muito mesmo, hein? E inscreva-se no canal se você não é inscrito, né? É claro. Ajuda muito, velho. Muito. Eu tava vendo que... Cara, metade das pessoas que assistem o canal não é inscrito, velho. Dos vídeos, cara. Metade das pessoas que assistem o canal não é inscrito. Então, velho. Se inscreva aí, cara. Que realmente ajuda muito, velho. Ajuda muito mesmo. E, velho. Compartilha o vídeo, né? Ajuda muito. E um comentário. Do que você tá achando da série? Do que eu posso fazer? Do que eu posso melhorar? Críticas positivas, né? Ajuda muito, hein? Então, vamos lá, cara. Vamos lá. E também, de que jogo eu posso trazer? Eu trouxe duas lives aqui no canal. Sexta e sábado. Conversando com a galera, né? Jogando um pouco de Apex. Um pouco de Overwatch 2. Assim, curtindo com a galera mesmo. Foi top demais, cara. Eu curti. E lá eles comentaram, né? Que gostariam de fazer. Que eu fizesse vídeo de Five Nights at Freddy's, cara. Acho que é assim que se fala. Cara, que bicho diferente, velho. Cosmic Eternal Alpha Mega Atéreo. Ah, ele tava congelado, né? Nossa, eu queria muito mais esse lobo. Tá louco. Cara, será que eu consigo enfrentar esse Mega Atéreo, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, e a galera queria... Nossa, 39 mil de dano? Sério? 60 mil de dano? Eu vou ser evaporado. Não, não, você pá, não. Caraca, velho. Não, você tá sendo sim. Caraca, o Mega Atéreo é forte demais, velho. Vou fazer ele brigar com esse bicho aqui. O que é isso aqui? Cara, eu vi um clarão aqui, hein? Não sei se foi a impressão minha. Uma outra amantez igual a minha aqui, ó. É igualzinha a minha mesmo, hein? Outra amantez aqui. Essa aqui é bem mais forte que a minha. Caraca, ô, não tem aquele pulo que ela dá, velho? Aqui eu achei o pulo. É o C. Uhul! Ela dá uma voadinha. Cara, que top, cara. Esse aqui tá tenso? Que eu vou sair daqui. Vamos descendo. Será que o Mega Atéreo tá ali em mim? Ela tá ali em mim ainda. Caraca, bicho chato, velho. Tem um do Rex lá embaixo. Eu vou descer bem com calma aqui, sem problema. Eu não sei se a Amanda está mandando de queda, mas eu não quero testar isso aqui não, hein? Bora descer bem com calma aqui. É... Eu não quero fazer aquela tática, né? De sair do bicho bem na hora que eu tô chegando no chão. Porque é ficar muito inseguro, né? É que é um lugar muito perigoso. Cara, que massa esse tigre, velho. Continua a colher, ó. Nossa, que fraquinho, cara. 48 mil de vida só. Pô, aqui tá tenso, né, velho? Lugar perigoso demais. Acho que nenhum bicho vai vir atrás de mim, não. Sou muito rapidão, cara. Massa, velho. Tô curtindo. Tô curtindo essa amantez, hein? Bicho forte, cara. Surpreendente mesmo, hein? Mas só bora. Ah, mas continuando lá. Eles queriam fazer... Eles queriam que eu trazesse vídeos de Five Nights at Freddy's, cara. Com o Dourado, multiplayer e tal, né? Só que... Eu até agora não sei qual jogo é esse. É que eu conheço, né? Que tem lá os animatronics e tal. Só que falaram que ele é mundo aberto. Falaram que eles têm muita coisa, né? E, velho, parecia de top. Então, desde os comentários, assim, o nome completo do jogo, cara. Vai ser muito bom, cara. Pra eu saber qual jogo que é. E vamos ver, né? Vamos ver. O que eu consigo trazer, hein? Com certeza eu vou trazer jogo... Trazer jogos diferentes aqui pro canal, né? Tipo... É... The Forest 2, cara. Infelizmente ele foi adiado pro final do ano, né? Mas, cara... Quando ele já ser lançado, com certeza eu vou trazer. É o The Day Before, cara. Se vocês não conhecem, velho... Nossa, cara. Esse jogo é um absurdo. O jogo novo vai ser lançado agora em junho, julho, por aí. Velho, surreal, cara. Surreal mesmo. O The Day Before. Se vocês não conhecem, acompanhem lá, cara. Esse jogo tá absurdo. Eu vou trazer aqui no canal o máximo que der, velho. O lançamento dele, cara. Vai ser muito bom, velho. O The Day Before. Incrível, cara. Incrível. A nova DLC do Ark, né? O Fajir. DLC não. É uma tal de açãozinha, né? E vai tá muito bom, cara. Vai tá muito da hora. Então só bora lá, hein? Ah! Chegamos! Eu até acabei de... Esqueci de comentar. Nossa, cara. Nem sei o que eu falei. Esqueci de comentar, cara. Chegamos aqui na parte que tinha comentado, né? Que era parecido com o... Com o Extinction, né? Esse lugar aqui, ó. Cara, muito louco, velho. Muito louco aqui. Aqui tem uns bichos corrompidos, né? O Pterondon aqui, ó. Import, corrupte... Sai daqui, velho. Pera aqui. Aí, já era. Aqui eu nunca explorei todo esse lugar, cara. Eu sempre ia no começo ali, mas... Eu nunca consegui explorar tudo ele. Ah, não tem muita coisa não, hein? Não tem muita coisa não. Consegui subir ali, velho. Vai ser muito bom. A Mantes aqui não tá aumentando tanto o level, porque... Cara, já pegamos muito SP, né? Ó o Rosais aqui, ó. Aumenta a vida. Boa! Aumenta muita vida, na real. Cara, tem alguma coisa aqui. Ah, deve ser do Trike. Boa, cara. Não, agora sim, cara. Dá pra enfrentar uns bichos bem fortes, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai daqui, velho. Boa. Olha só o lugar, cara. Não, lugar da hora. Lugar da hora. Eu curti esse lugar. Dá pra fazer uma base aqui. Eu com certeza ia fazer uma base aqui. Não sei por quê. Não deu muita vontade, mas... Tem muita coisa interessante, né? Querendo ou não. Mais um lobo já era. Um Vironassauro aqui, cara. O Dourado Domon, Vironassauro, cara. É, Poison, se pá. Ih, velho, bicho. É forte, cara. Top demais. Muito bom, velho. Isso aqui é pra invocar bosses, né? Põe aí. O que que isso aqui? Isso aqui é o mesmo que dá pra acessar isso aqui. Ah, é isso mesmo, cara. Deve invocar o titã do deserto aqui. Cara, que top, velho. Pô, velho, quer saber? Eu vou lá no continente e vou ver se eu consigo inventar um bicho mais fortinho lá, cara. Ou até domar um. Por quê? Já vimos que é forte o bicho aqui, né? Vamos ver o que eu consigo fazer a mais aqui. Vai ser muito da hora. Eu estou aqui em uma floresta muito da hora, cara. Olha só. Tem um marsupial aqui em cima. Tilacoleu, né? Olha só o bichinho ali em cima, cara. Ô, se eu consigo, você... Olha, tem outro ali, velho. Ele é bem mais forte. Ele é metal fire. Cara, cheio de tilacoleu aqui, né? Muito bom, velho. Muito bom. Vamos dar uma volta por aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Eu estava vendo que tem uns tigres, né? A gente viu bem no começo da série 1. Que era muito forte, cara. Acho que era de poison que a gente tinha visto. Se eu conseguisse achar ele agora, cara, eu domaria. Sem sombras dúvidas. Na real, eu queria muito encontrar ele. Pô, tem alguma coisa aqui em cima, hein? Ah, um golem, cara. Mas eu queria achar aquele tigre que a gente tinha visto, velho. É um tigre muito da hora. Não é tigre que ele sabe, cara. Era um tigre normal, velho. Que nem que temos agora, velho. Era muito da hora, cara, o bicho. Era muito da hora. Se eu conseguisse achar ele, cara, seria muito bom. Pô, diferente taça essa Redwood, né, velho? Cara, tem cogumelo aí. Cara, muito da hora, velho. Redwood muito bem feita. Só esse chão aqui, cara, que é meio feinho, né? Chão bem sem nada os detalhes. Mas, mesmo assim, cara, é muito da hora, velho. Olha uma ponte aqui, velho. Ô, louco, aí sim, hein? Ia ser algo diferenciado. Da hora, cara, da hora. Vamos andando por aqui, velho. Lugar diferente. Vamos dar uma explorada. Eu não tô achando muito bicho forte. Eu pensei que aqui ia ter muito bicho forte, por ser uma Redwood, né? Pelo lógico, era pra ter, cara. Um lugar meio... Pelo lógico, é mais perigoso, né? No Ark, por padrão, pelo menos. Eita! Não é que é perigoso. Cara, tem um Giga aqui, velho. Eternal Giga level 60. Cara, eu vou enfrentar ele. É um Giga normal, cara. Só a única diferença é que é Eterno. Não é nem Alpha, velho. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá, sai daqui. Quantos danos ele dá? 14? Não, dá pra enfrentar. Aê, velho. Aí sim. Ô, e aquela habilidade lá? Será que dá muito dano? Cara, dá 3 mil, velho. Olha isso, olha isso. Nossa, eu buguei, velho. Olha isso. Caraca. Nossa, velho, o que aconteceu? Que viagem, velho. Ah, foi da... Olha, cara. Olha que da hora, cara. Que bicho bonito. Pô, será que eu consigo desmaiar ele aqui rapidão? Cara, que da hora o bicho, velho. Não. Muito bonito, cara. Eu curti mesmo, cara. Nossa, eu curti muito mesmo esse bicho, velho. Que bizarro. Não sei porquê. Acho que é porque ele é de gelo, né? Tem o Mega Tero ali. E porque a aparência dele, cara, é muito massinha. Ele congela os bichos, né? Ih, mas ele vai morrer aqui, ó. Ele já era, vai morrer. Não, tudo bem. Eu ajudo ele a morrer. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos enfrentar o bicho aqui. Cara, eu vou transformar. Se pá, depois eu vou tomar um bicho desse e vou transformar ele em Ice, velho. Ó, Blood Mortar aqui, ó. Blood Stalker. Sempre confundo. Nossa, é uma padrão, velho. O Blood Stalker normal. Esse é... Nossa, faz tempo que eu não vejo um Blood Stalker tão fraco assim, normal, né? Beleza, só bora. Será que passa aqui? Passou, louco. Aí sim, hein? Velho, eu curti muito esse lugar, velho. Achei muito harmonioso, cara. Seria, achei muito chique. Achei muito da hora esse lugar, cara. Eu com certeza ia fazer uma base aqui também. É, velho. Se eu não achasse aquele outro lugar lá em cima fazer a base, como... Velho, eu tô em direção pra casa, né? Agora que eu vi. Nossa, cara, rampei. Subi aqui, velho. Ô, louco, né? Pra que andar, velho? Você pode rampar. É raptor de fogo? Legal, velho. Olha o Spino ali, ó. Não é tão fraco, não, esse Spino, né? Não é tão forte, na verdade. Pera aqui, velho. Olha essa habilidade, cara. Essa aqui, ó. Uh! É, não é tão forte, na verdade. Não vou fazer isso, não. Eu tinha evaporado o Giga tão rápido assim, cara. Agora tá habitando um fraquinho. Nossa, cara, olha o porco, velho. Nossa, que rápido dele, velho. Sai, velho. Sai. Eita, tomei um dano aqui, hein? Calma aí, calma aí. Pera aí o Spino, velho. Nossa, o Spino é muito ligeiro, cara. Eu tenho que enfrentar ele, porque... Cara, ele vai me atrapalhar, velho. Olha o outro bicho daquele aqui, ó. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Agora sim, velho. Agora o Spino tá preso. Agora o Spino tá preso. Já era, boa. É o porco aqui? Cara, não sei se é o porco, velho. Calma aí. Aqui, tô tenso. Eu vou domar aquele porco, hein. Me decidi já. Me decidi, vou domar o porco aqui. Porco Prime, velho. Esse palha vai morrer, velho. Não, tá tranquilo. Ele tem quantos milhões de terpor? 1.9? Não, acho que dá. Eu acho que dá. Eu não achei mais nenhum urso, né, cara? Curiosamente, eu não achei mais nenhum urso. É, eu achei estranho disso, hein. Errei, velho. Como que eu erro um tiro desse? Não, calma aí. Acho que eu consegui enfrentar o bicho aqui, hein. Pega, 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 pega. Aí, beleza. Pera aí o ângulo. Eu vou tentar bater no ângulo aqui, ó. Antes que ele atrapalhe lá o bicho. Tá, o ângulo dá 6.000. Tranquilo. Cara, eu vou tentar ajudar o porco ali também, hein. Calma aí, calma aí, calma aí. Só vou enfrentar o ângulo aqui primeiro. Velho. Que bagunça, né? E olha a Samantz, cara. Só come carne nobre, hein. Caraca, eu não comi nenhuma carne normal. Só nobre. Ah, me falaram pra começar a usar estante de meat, né? Interessante, velho. Interessante. Eu vou ver como que faz, na verdade. Eu não sei como que faz ainda. Deve ser tranquilo, né? Não deve ser a coisa mais difícil do mundo. Não. Bati no porco, cara. Que raiva. Meu Deus, tem um teresino aqui, velho. Olha o teresino de... Teresino robótico, cara. Meu Deus, velho. Eu vou desmaiar. O que é isso? Ah, não. Boa, 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 boa. Tá indo, tá indo, tá indo. Acho que eu vou matar o porco sem querer, velho. Ah, o porco é meio... Ah, é tenso, cara. Olha isso, velho. É muito difícil dar dano só no bicho aqui, sem dar dano no porco, velho. Porque ele é muito mal, esse porco. Ah, velho. Vai bater no teresino agora. Bater no teresino. O teresino vai matar o porco. E agora já era. É. Não tem o que fazer, cara. Sacanagem, velho. Pô, teresino robótico? Ah, velho. Agora você... Ah, não, velho. Não acredito. Pô, mas teresino robótico é interessante, cara. Olha, eu tô com muita vontade. Isso aqui tem 6 milhões de vida. Dei torpor, cara. E 2 milhões de vida, né? Muito forte, velho. Muito forte. Olha o outro aqui com... Esse aqui tem 7 milhões de vida, praticamente, né? Muito forte também. Absurdo os bichos daqui, hein? Velho, é... Onde que eu tô no mapa? Cara, nem sei onde que é pra casa. A casa é lá embaixo, hein? Pô, eu tenho que atravessar a Redwood pra ir pra casa? Cara, nem sei onde que era a Redwood. Ok, velho. Nossa, nossa, o P-Logo é muito mais rápido, velho. Pra quem andando, cara? No próximo episódio, eu acho que eu vou tentar fazer ele tudo mesmo pra evoluir aquele lobo, cara. Aquele Dairy Wolf que a gente tem lá. Olha o outro porco aqui, ó, velho. Cara, igualzinho. Ah, não vou tomar mais. Desistir já. Pra eu ver se eu consigo evoluir aquele Dairy Wolf que a gente tem, cara. Olha o Dairy Wolf de gelo aqui, ó. Pra gelo, né? Que nem sei o que. Vou ver se eu consigo evoluir, cara. Porque evoluindo, ele vai ficar muito forte, cara. Ele vai ficar muito forte mesmo. E, velho, vai ser um bicho absurdo, eu acho, cara. Vamos ver se eu consigo fazer isso, cara. Que vai ser muito da hora, né? Então, vai deixar nos comentários já, velho. Como que eu faço isso? Porque vai ajudar muito, cara. Vai ajudar muito mesmo. Eu vou dar uma pesquisada também. E vou ver se eu consigo evoluir aquele Dairy Wolf, cara. Pra gelo, hein? Vai ser muito da hora, cara. Vai ser muito da hora. Vamos ver se eu aumento o dano. Vamos ver se pega uma habilidade nova. Cara, eu acho que ele vai ficar mais forte. Só isso que eu falo. Vai ficar mais forte. No geral, né? Vida, dano e tal. Mas tem isso aí. Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa o like. Inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo. Que vai ajudar muito quando a gente crescer. Testamos amantes, cara. Descobrimos lugares novos. Amantes é o bicho muito forte, cara. Realmente, ele tem muito potencial, esse amante. Agora, tá meio difícil pra XP, né? Mas é normal, cara. É normal. Aqui é muito difícil pra XP, mas amantes tá muito forte, cara. Tá muito forte mesmo. Velho, curti. Curti, amantes. Curti. Curti mesmo, cara. Curti demais. Mas então é isso, hein? Deixa o like, se quiser, compartilha e comenta. E tchau, falou e... Até mais.